E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série moderna. Fala Caligame! Olá pessoas! É isso aí galera, mais um videozinho da nossa série moderna. Temos mais uns testes, mais um programa da Tiffany, dos dinos cibernéticos. E vamos aqui no nosso Ark Transmitter para ver o que nós temos de informações dessa vez. Beleza galera, aqui ó, um mega monstro. Vamos entrar nessa pastinha aqui para ver a nova missão, um novo teste. Cassie Mag, hoje enviarei a vocês uma das criaturas mais fortes que eu criei até então. Quero ver se vocês a dominam como dominaram Tech Tier. E para isso enviei uma criatura à altura para ver se conseguem derrotá-la. Dominar o Tech Tier foi uma beleza galera, adorei. Já precisamos ter uma base aqui ó, Tech Tier. Ih, caiu uma chuva da porra. Minha nossa, olha lá Caligame. Olha essa visão velho. Coisa mais linda, mas cheio. Olha essa visão, pena que tá chovendo né. E o nosso Tala Coleu aqui ficou bonito também, arrumadinho. O que? Tala Coleu, eu quero ver o dragãozão lindo maravilhoso. Olha o tamanho disso. Olha a mão dele galera, parece que tá com a bolha d'água. A bolha d'água. Caraca, dragão sayadinho galera, olha isso. Pense num bichão insano, olha isso. Deixa eu botar o último nome dele. Meet Dragon Knight. É o bichão. Os outros são o que? Meet Silent Dragon. Os outros são menorzinhos né. Olha aqui amor, tem a pauta na forma em cima dele. Deixa eu ver. Olha isso. Caraca, parece que tá saadinho velho, dragão. É mesmo, tem um... Tem um heliporto aqui velho, tem uma frigideira aqui em cima galera. E o que eu achei bacana é que a asa dele ó... A asa dele vai se desaparecendo ó, ele aparece e desaparece, e desaparece de novo, aparece. Doideira, olha isso galera, mas se eu pulo aqui dá um bugzinho né. Dá. Se pular na plataforma, eu apareço no rabo e volto pra plataforma. É? Deixa eu dar uma voadinha aqui. Vamos dar uma olhada aqui em cima nele galera. Agora a gente tem um tech chair, a gente pode fazer uma... Verdade, eu pulo aí aqui, olha que bacana. Ali? Muito show velho, dragão. Olha o caribano. A câmera dele é boa hein, Pedro. É. A câmera dele é muito boa. É porque eu acho que né, o cara tomou vergonha na cara, o do outro tava ruim, ele ajeitou. Acho que todos os dragões dele vão ser legais assim agora. Deixa eu montar no meio. Será que dá pra ficar de pé nessa plataforma ou não? Vamos ver. É capaz dele, ele querer andar pra pousar. Mas se tu cair tu voa. Relaxa. Eu tô de pé na plataforma aqui. Deixa eu ficar também. Olha isso galera. Será que dá pra mim ficar de pé na sua plataforma? Olha ele faz barulho de metal ó. Fica aí que eu vou aí, peraí. Peraí, peraí. É, pula. Fica aí que eu vou aí na tua. Verdade. Vê aqui. Está de tech chair agora, deixa eu ver se eu sou piloto assim. Esqueci. Acho que é aqui ó. Vou cair. Cai. Ó. Olha que show. Dá pra tá mal em mim isso daqui. Mas acho que ele vai querer pousar daqui a pouco. Deixa eu ver se dá pra mim pilotar ele enquanto você fica aí de boa. Deixa eu ver. Go Ketson. Dá sim. Não, vai bem rápido. Vê, shift. Deixa eu apertar o K aqui. Tô apertando o shift. Tá normalzinho. Olha aí galera, não cai não. Caralho que foda esse dragão. Não, é. Quando tu vai virando dá uma flickadinha. Mas tá bom. Pô, tem uma bandeja galera aqui em cima. Muito foda. Vai pra cima dele. Deixa eu apertar o K. Pronto. Aí eu vou aqui ó. Mas é mais seguro você ir com o paraquedas né. E o Tectier né. No caso. Porque né. Se der ruim você já sabe. Se der ruim você já sabe. Ele tá muito tempo voando. Acho que ele não desce não hein. É igual o Ketson. Muito foda. E ele é cibernético mesmo. Olha só. Ele é tipo um esqueletão. Tem um buraco aqui ó. Não tem nada. Esse daqui velho. É robô mesmo esse daqui. Não tem nada. E é cibernético mesmo. Você viu que ele não tem fome. Ele só tem vida, estamina, melee e movimento speed. É galera. Não tem fome nem foi. Não dá pra derrubar ele. Não dá pra derrubar ele. Eu vou botar um speed aqui lá. Que eu quero que ele voe rápido. Eu também. Vamos montar no bichão galera. Nossa. Esse foi quase. Olha. 20. Não. 263 mil de vida. 505 mil de estamina. Ah. 274 mil. Tu falou. 263 né. É. O meu tem. O de melee eu tenho 807. O meu tem 784. O meu tem mais. Mais vida e menos melee. Ah. O meu tem menos vida e mais melee. Pode para afastar essa chuva pra gente dar uma volta legal pra ele. Beleza. Ok galera. Já passou a chuva aqui. Vamos dar uma upada no nosso dragãozão. Ver do que ele é capaz. Porque ele tá bem lento. Deve estar dando pouquíssimo dano também. Não tem nem mil de melee ainda. Olha. Já chegou batendo nas árvores. Derrubando tudo aqui. Deixa eu ver se ele dá a cabeçada. Tem uma mordida. Ele dá. Volta a esquerda. Nossa. 2 mil de dano aqui. Ah. Ele tá fortinho já. Com parada aos outros. É porque ele vai. Olha o fogo dele. Dá ré, né? Igual o outro lá. Bem leve. Será que ele mergulha? Não mergulha, né? Super net. Ele nada embaixo d'água. Ah é? Não quer nem saber. Ignora, véi. Vou botar um milho no meu já, hein. Cuidado pra nem ferrujar. Não, vou botar para o milho. Moro, o bicho tá pegando fogo aqui. Que isso? Eu botei 2 cliques e foi para 10 mil de milho. Ah é? Que isso, véi. Vou botar speed agora. O meu também. 10 mil, 497. Se speed fosse assim. Já tá com 4 mil de dano. Você deu fogo numa... Numa bichinha lá. Ela ficou pegando... Ah, uma raia. Ela ficou pegando fogo mó tempão. Tô pegando fogo dentro d'água. Aham. Incrível. Tô rompando junto aqui. Ai, grudei em você. Tá pegando SP? Não. Aqui, ômbron. Deixa eu ver se... Matei. Ô, 3 mil de dano meu fogo? Cê é doido? Deixa eu ir dentro d'água aqui, galera. A primeira pessoa dele não é ruim não, hein? Não? Muito, muito... Como é que fala? É raro isso daqui, véi. Porque um bicho desse tamanho, sempre a câmera primeira pessoa é zoada. Sempre. Ah, o ruim que a cabeça dele fica na frente. Não, mas, pô. A gente ficaria com a cara dentro da cabeça dele. Não era um boss. Um boss. Um boss? Ah, não. É você. Oxê. Você quer um boss. Olha aí, galera. Você tava falando, vamos matar. Olha aí, galera. Cês viram também que o nosso jogo parou de lagar quando a gente tava andando pelo mapa? Não tá lagando mais, né? É, agora tá bacana não. Só vou falar que deu umas travadas, mas é porque ele tá chegando no bioma. 150 de speed, quer dizer. Eu vou colocar assim... Ó, o meu tá 137 ainda, porque, né? Matando aqui, ó. É isso, cara. Tô me sentindo, pô, não passa nada. Vou tirar o HUD aqui, porque eu não preciso de HUD. Vou deixar assim, jogo bem bonitão. E o negócio aqui, ó, cê vai apertando... Pra vocês, ó. E... E ele vai pegando fogo, os bichinhos, ó. Nossa, por que que tá zoando tanta pedra assim? Você que tá quebrando? Uh-huh. Oxê, ele quebra o pedra. Uh-huh. Deixa eu ver. E no chão, será que o dano dele é diferente? Deixa eu ver, ó. Botão direi... Botão direi... Oh, ele dá uma azada, amor. Olha isso, galera. Oh, anda com ele. Anda com ele. Pouse e anda com ele. Tomei. Oh. Meu não quer passar, porque aqui tem água. Escuta, galera. É do voador já, isso aí. Minha nossa, ele roubou mesmo. Olha isso, galera. Roubou o copo. Uh-huh. Ih, legal isso aqui. 4 mil de dano, hein? Deixa eu ver. Ah, 3 mil. É que ele... Eu acho que essa azada tinha que pegar mais. Tinha que derrubar as árvores. Não tá certinho. É, eu não sei como ele tá acert... Olha. É, acertar, acertar. Não empurra, né? Também. O C, ele dá uma sopradinha. Dá uma sopradinha pra baixo. Que bacana. É, geralmente essas áreas... Esse C e o C e o direito de fogo, amor. Tem diferença, tá? Lembra no outro lá que o C era mais área? Vou pegar mais área. Vamos ver se esse aqui é assim mesmo. Qual que é dar mais área? Se é o direito, se é o botão direito do mouse ou se é o C? Não sei. Não tá pegando ninguém, não. Não, o C é só... Pra esse dragão aqui, somente serve pra poder atirar fogo no chão andando. Tá vendo? Eu atiro pra frente também. Voando? Não, no chão. No chão, mas tipo assim, voando pra você atirar fogo é o clique direito. Você no chão é o C. Aham. Pra atirar fogo. Senão, se você apertar o clique direito no chão, ele vai bater água. Aham. Será que tem outro botão? X, Z, Z... É, sei lá. Acho que não. Y? R, não. Y não, é pra atirar e subir. E ele virando também é bom, você viu que você não precisa virar, você só vira o mouse, né? Ó. Ó. Faz espião da casa própria. Ah, é, tem que tá botando pra frente, né? É, aí você vai virando de boas. Muito bom mesmo de controlar. Ótimo demais. Coloca mais gente pra ter que ver. Os dragões desse mod que eu tô ficando de parabéns. Depois que eu ajeitou a câmera, galera. Tá top. Ah, ótimo. É um dos dragões melhores que eu já pilotei até hoje, né? Bem molinho. Aham. Falta mais um. Falta mais um. Falta mais um. E era que o drop tá diminuidado. É, isso que eu ia falar. Ele formou 13 do Bronto aqui. Isso é bom. Esse bichão tá insano. Deixa eu colocar mais melee nele. Olha isso. Vou colocar um pouquinho mais de vida. Nossa, amor. Não clique em vida. Não clique em vida. Tem que ter vida também, né? Vê o tanto que vai quando você clica em vida. O meu tá com um milhão de vida. Só pra você ter noção. 635 mil o meu foi. Aí aperta mais uma vez. Você vai pra um milhão. Um milhão e 96 mil. Isso é louco. Vou botar melee nele. Vou arregaçar aqui. 47 mil. Mas ainda tá pouco ainda. O outro tem... O meu tô com 39.567. É 47 ou é... É 47. Você quer um milhão. Acho que é. Aqui, ó o Bronto. Será que dá pra botar um milhão de melee, mano? Não sei não, hein? Ainda upa muito, né? Um milhão de melee, acho que ele fica top, hein? Nossa, é. Eu tô lagando aqui, hein? É claro. O que que é isso? Olha quanta pedra quebrou. Bate nas pedras. É. Meu pai. Ele não pode encostar no chão. Nossa, calhei. Acabou com o nosso espécie, galera. Não é, eu vou... Ô, amor. Deixa eu tirar essa cara da tela. Olha que legal. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Ó, o bom é que você faz assim. Você vai pra frente, aí você ataca e vai subir. Não, é mó bugadão, tá, gente? Fica mó bugadão. Ó, vou dar uma arregaçada nessas pedras aqui pra poder lagar, hein? Pra poder lagar, isso daí. Olha isso. Nossa, lagou mesmo. Ih, descobri até a nota do explorador. Olha que like. Pega aqui, amor. É um regs. Esfrega a cara aqui. Nossa, espera que ele pega. Olha isso. Nossa, fica pedra... Nossa, eternamente. O que você achou? Não. Não? Não. Para o lag. Muta pros 45 fps, 50. Chega, chega. Não, não. O meu ainda tá ruim aqui. É, não, não. Não, tipo, não fica tão ruim assim também, não. Só fica só... Não, mas eu disse que ela é muito ruim. O C é melhor mesmo pra matar, hein? Muito melhor o C. Olha o fogo dele. Cara, esse lagão é insano. Gostei dele. Muito, muito legal. E se eu der que você tá... Ah, tô cansada de pilotar aqui. Vamos bater um papo. Deixa eu ficar aqui de pé no meu... Dá até pra dar uma bicha das costas dele. Apreciar a vi... É verdade. Dá pra dar uma ketsu sozinho. Né? Ó, ó. Pera, pera, pera. Vou dar um tirambaço lá naquele rino. Tá chegando naquele bioma que a gente foi tentar diferenciar. Qual? Aquele que a gente invadiu a base do cara. Cavalo, achei um cavalo. Acho que é um unicórnio. Achei um unicórnio? Acho que sim, é um cavalo... Ah, é o do bicho. Cadê ele? Aqui daqui. Ah não, é um cavalo só. Aí daí. Aí da turma. Cavalizinho, você quer um unicórnio. Cadê você? Não tô te vendo mais não. Eu tô aqui no outro bioma. Eu vou ter todos os lados da savana aqui. Achei, achei, achei. Eu tô te vendo aqui, ó. Já vi o que é. Savana. Tô upando aqui pra gente ir lá pro... Aham. Voltando pra casa. Os monstrengo. Nunca mais vai aguentar o nosso E. Tá com o H. Nosso poder. Por enquanto, o nosso vermelho online é mais fácil que isso aqui. Aham, por enquanto. É porque ele tá upado. Mas eu já tô gostando muito desse aqui. Só de dar pra montar nas costas dele, ficar andando. Carregar os outros, pá. Parar de ir em cima dele e ficar de boa. A Tiffany tá de parabéns, tá cada vez que é o bicho mais insano, né? Tá muito show esse bicho aqui. Gostei demais. E os efeitos dele que é show também, ó. Ele aí voando, ó. Fica soltando um monte de pozinho. Ah, lá. Ah, lá. Cheio de crowzinho. Bem cavaleiros do zodíaco. Cavaleiros do zodíaco mesmo. Tá virando super saiyadinho o bagulho também, ó lá. Tipo, tá meio dragombola lá o bagulho. Aí que ele ficou exordeado por causa da luz, ó. Eu gosto mais do nosso bioma dele. Ele é mais maneiro do nosso bioma. É bem bonitão a cor, né? Aham. Tô matando, por exemplo. Ele é bem mais maneiro do nosso bioma. Deixa eu ver. Olha aí. Fica bem mais amarelão, mais vermelho. Aqui ele tá bem... Aqui é a casa dele, galera. Aqui também tem muito branco. Tô matando por aqui. Muito branco, ó. Ó, aqui tem mais. Olha quanto branco. Regaça esse aí. 30 mil de dano. Olha o que é esse, bota. Regaça todo mundo. Aqui tem uns 5, ó. Gente, aqui é... Limpeza no... Limpeza total? E aí, rapaz? Olha só. Aqui, amor. Tem um negócio amarelo aqui. Cadê? Ih, rapaz. Outro bicho igual o nosso. Ah, cadê você? Não tô te vendo. Tô no meio da floresta. Vem cá. Caraca. Ah, achei você. Olha isso. Achei. Não é igual o nosso, não. Mas tem uma plataforma também. Eu achei que era um dragão sentado. Olha isso, cara. É um... É um bronto, velho. Caramba. Bronto? É um bronto ou um titano? Acho que é um titano, amor. É bem grandão, né? É um titano, eu acho. É um titano cibernético, velho. Então é esse que é o bicho pra testar, amor. Será que é esse bicho que a gente tem que... Ah, acho que é... Ih, moço. Já deu um dano nele? Não, eu matei um bicho. Olha a cabeça dele. Ih, rapaz, você atacou? Ataquei, né? Meu Deus. Acertei alguém aqui embaixo. Tem quanto ele tem de vida que eu nem sei. Eu vou ver, peraí. Tem quanto ele tem de vida. Peraí. 53 milhões, cara. Não dá, não, amor. Não dá pra gente matar ele agora, não, velho. Não dá mesmo, não. Quanto ele tá dando de dano? Peraí. Deixa eu ver. Nossa, eu tô dando 32 mil. Ele é meio passivão, né? Ele é 53 mil em mim, hein? 53 mil dá mais dano que a gente, Danilo. Olha lá, 53 mil mesmo. Tu tá dando 171 mil na cabeçada. É, na cabeçada. Não, não, não. Na 171 mil a gente mata ele nunca. Ele tem 53 milhões de vida. Vê se eu bato... É, mas vê se quando eu bato nele a vida dele diminui mesmo. Deixa eu ver. Diminui. Nossa, ele atirou... Nossa, ele atirou 2 milhões. Até. Sério? Sim. Acho que dá pra dar, né? Acho que nosso dragão... Não, acho que não, mano. Vamos botar mais mili, vamos botar mais mili. O meu tá parecendo que tá com a vida cheia aqui, ó. Se tem 33 mil, eu tive 3 milhões. 104 mil de mili. Ah, acho que é porque eu tô vendo do meu dragão. Não tô vendo dele, não. Deixa eu dar um teste nele. Ah, não. Não, não vai dele sim. Ele tá dando rabada. Mas não vai pegar, não. Dei 40 mil só. Deixa eu ver se ele tá dando vários. Ih, ele tá voando. Pega de chão, meu. A cabeçada é melhor? Deixa eu ver. Sei lá, tô apertando o botativo de botão. Ah, tá dando 260, mano. Dá pra botar, eu acho. Dá sim. Mas ele upa muito mais esse dragão aqui. Nossa senhora. Ele upa pelo menos uns 150 lébios daqui. Eu vou colocar mais melee aqui no meu, peraí. Bota aí. Será que dá muito XP quando a gente mata ele? Ah, acho que ele upa até o máximo, né? Acho que não, hein, mas até o máximo também não. Ah, já tiramos já bastante, amor. O meu eu não consigo ver. O meu tá bugado. Senta, amor. Senta. Senta e bate aí, com o amor de Deus. É? Sim, ele não tá assaltando a gente, não. Com o rabo, não. Deixa eu ver. Tá aqui, agora tá, agora deu. Não, então a mãe ia ficar atrás dele mesmo, na bunda dele. Nossa. Peraí que ele tá pulando, tá pulando. Nossa, o bicho é bravo, sabe aí? Mas na bundinha. Olha o efeito que ele faz quando ele baixa no chão. Que foda. Muito lindo, eu quero um bicho desse. Nossa, ele tá perdendo vida hard, amor. Tá mesmo, você é doido, eu vou aqui. Nossa, mas já recuperou a minha vida. Todinha. É verdade, eu só saí de perto. Que isso, ele é roubado. Nossa, a gente diz que a Tiffany falou que esse bicho aqui é o bicho mais forte. Tipo, eu parei de tomar dano por uns 2 segundos e a vida encheu todinha. Ah, então eu acho que a vida dele também sobe se a gente para de dar dano, hein, amor? É, velho. Olha a cabeça dele como é linda, velho. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ficar dano nele, dando, dando, dano, e aí vem... Ó, batendo casinha. A gente reveza, a gente reveza. Se você tiver com a vida ruim, você sai, aí eu vou. Mas fica batendo. Ah, eu tenho 24, já dá pra bater de boa. Porque o rabo dele tá bugado, ele não acerta, ó. Era pra ele empurrar a gente igual a Bronto. Vamos lá. Tô bugado em tu. Só você. Você? Deixa eu pular pelo lado. Aí. Vai, vai pela direita. Direita? É, vai pela direita ou pela esquerda. Peraí, deixa eu pular de cá. Vamos lá dentro. Ih, rapaz, cuidado. Ah, ele dá dano ao longo do tempo, com esse pó amarelo. Ah, é verdade. Não é só 53 mil que ele dá, ele vai dano mais. É, fica dando vários 53 mil. A gente fica com efeito, tá ligado? Vai batendo aí, que eu vou colocar mais milha aqui no meu. E eu tô com efeito de espi aumentado. Nossa. Porque eu peguei a nota lá. Ih, virou de força. Ah, ele virou, ele virou, virou, virou. Deixa eu ver a vira dele, deixa eu ver a vira dele. Ah, só falta 10 milhões. Mas, vai mais um pouquinho que a gente mata. Agora eu vou bater de frente mesmo, porque ele já tá morrendo. A minha vida é dessa. A gente tá apelando. Isso, continua, né? Caralho, velho. Tá sangrando, tá sangrando. Olha as costas dele. Não era pra ele sangrar, né? Mas... É porque é o efeito do jogo. Olha a minha vida, tá na metade. A minha vida tá na metade. Você sai de pé. Talvez eu tô ficando vermelho até. Ó, como ele recupera. Morreu, morreu. Morreu. Morreu, tu já comeu. Já de novo era a minha vida também, ela. Não, a minha também. Será que tem leite, peraí? Vamos ver se eu peguei. Eu peguei só carne. Moro, peguei demais. Olha isso, eu vou ter que cota mais vida aqui. Tem loot não? Dois milhões de vida. Sai daqui, eu... Vou citar mais pra ele aqui. Sai, capa, sujo. Deixa eu parar só pra cá. Galera, e olha isso. Eu não achei loot não. Não? Olha o tanto de ponto que esse bicho deu. Deixa eu ver quantos de dois eu peguei. 268. Oxe, upou tudo. Upou tudo lá. Meu Deus. Eu vou botar 200 de speed no meu primeiro. Eu vou colocar 5 milhões de vida, hein, mô. 5 milhões? Aham. Vai colocar 200 de velocidade? Ah, é só um pouquinho de clique. Ele já vai pra 5 milhões. Quer botar uma base de 5 milhões pra ficar legal? Aham. 5 milhões e 206 mil. Ah, o meu tá 5 milhões e 206 mil. Agora eu vou chapar no melee agora. Eu também. Vou dar um clique na stamina só pra apelar um pouco e dar uma regaçada aqui no melee agora. Minha nossa. Vai 1 milhão de melee, hein. 10 milhões de stamina, é isso mesmo, produção? Olha o melee como já vai, galera. 1 milhão e 276 mil de melee, véi. O meu tá acabando os pontos aqui, acho que é o máximo, né? Sim, acho que ele já tá no máximo, o XP dele. O que é o XP? Não dá pra ver o XP agora? É, a barrinha do XP. Como é que ele é o XP do bicho agora? Meu Deus, não sei. Não tem? Não, essa é até fácil. Eu vou vir aqui, ó. 3 milhões? 3 milhões e 270 mil. Caraca, tá muito mais fácil que o outro, véi. Muito. 3 milhões. Olha, dá velocidade esse bicho. Não, asada não, peraí, deixa eu ver o fogo. Nossa, asada bateu depois, peraí. 589 mil. 500 mil no fogo, só que o fogo, ele dá vários danos, não é só. Peraí. É. Quero ver um bicho que... Não, não vai dar, não vai dar. Não tem nem bicho que vente várias. Vale, show, galera. Só o titano daquele. Deve ter outros bichos mais instantes também pra gente matar nesse mod, sabia? Muito bicho, sim. Beleza, galera. Estamos chegando aqui no final do vídeo com o nosso bichão. Acredito eu que no level máximo. Eu acho que sim. Deixa eu descer dele aqui que eu quero ver ele de baixo porque o bicho é bonito. O bicho merece um close... Opa, tô bugando a asa aqui. Merece um close aqui bem maneiro. Deixa eu tirar aqui a luvinha. Olha só, galera. Puta vida, cara. E aqui... Ah! Ah, não, apareceu. Eu ia falar, assumiu o efeito da mão dele. Mas olha só, galera. Que show. Parece até um super sardinho, velho. O bicho, né? Que loucura. É muito lindo. Esse bichão aqui eu também quero o nome. A Kylie pede o nome em todo o vídeo dela. Ela pede o vídeo pra galera botar o nome no bicho dela. Se você quiser também dar o nome no bicho dela, você vai lá no vídeo dela e... Indica o nome nos comentários do vídeo dela. É o nome mais bacana eu quero. Eu quero o nome pro meu também porque eu achei muito maneiro esse bichão aqui. Eu acho que dá pra botar um nome bem bacana nele. Então, se você quer deixar o nome do meu bichão, bota aí nos comentários do meu vídeo também que eu vou ver. Olha só que bichão maneiro. Olha os olhos dele, que insano. Mas é isso aí, galera. Espero que tenha mais desafios e mais bichões insanos como esse aqui nessa série. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da nossa série moderna. Like for it sempre. Valeu e falou. E até a próxima, galera. Fui. Tchau, tchau.